Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe você e a sua família. Eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra de alerta para você. Com certeza essa mensagem, o Espírito Santo de Deus vai falar o seu coração. Eu peço para você, assista esse vídeo até o final, que você vai ser muito abençoado, também impactado. Eu quero trazer, segundo a palavra de Deus, aquilo que tem preocupado muitas pessoas, que têm ouvido falar dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu quero falar segundo a luz da Bíblia. Eu convido você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho, dá o seu like, para você receber notificações de novas mensagens. Eu quero te ajudar o teu crescimento espiritual. E hoje eu quero compartilhar Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, em seguida ouvi um dos seres viventes clamar com voz de trovão, vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro, e se punha um arco e foi-lhe otorgado uma coroa e ele calvalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a vencer. Amados, nós vemos aqui o primeiro cavalo branco que é liberado, que a Bíblia fala, Jesus, o cordeiro, ele abre um dos sete selos e a Bíblia fala que um ser formoso, com certeza um anjo do Senhor, ele libera esse cavalo branco, libera para agir no mundo. E a Bíblia fala, amados, que esse homem que vai se manifestar no mundo vai ser um homem inteligente, um homem sábio, um homem que vai fazer acordo, concluir-se acordo de paz de sete anos, ele que vai declarar paz e segurança. E a Bíblia fala que, amados, que este homem vai enganar os próprios judeus, porque os judeus vão vê-lo como messias, vão aclamar ele como messias, o terceiro templo vai ser reconstruído. E a Bíblia fala, amados, que este homem terá uma inteligência muito grande e ele vai resolver o problema na economia mundial, ele vai unir as lideranças que hoje estão estremecidas, as grandes potências. Então ele vai ser um grande estrategista militar, um grande político, vai ser um grande diplomata, vai ser um homem que vai encantar o mundo com ideias mirabolantes, um homem que vai ter a solução até com relação à economia, como resolver o problema da fome mundial. Então vai ser um homem encantador. E, amados, eu creio que eu quero deixar bem claro para você, como está escrito Apocalipse, capítulo 3, verso 10, fala assim, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, da provação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eu creio, eu defendo essa linha, que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes do levantamento do anticristo, antes de levantar este homem da iniquidade, como está escrito na palavra do Senhor. Eu quero ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6 e 7. No entanto, vós sabeis que está detendo neste momento, para que seja manifesto no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que o detém. Quem que detém o homem da iniquidade? É o Espírito Santo de Deus que habita na igreja. Enquanto a igreja não cumprir a agenda de Deus, o Espírito do anticristo estará agindo na terra, mas não vai se manifestar na terra para cumprir a sua agenda. Enquanto a igreja está na terra, a igreja vai prevalecer. A igreja vai cumprir o seu papel, a grande comissão, até que o mundo todo ouça, o evangelho chegará nos quatro cantos da terra. Então, amados, e a Bíblia deixa bem claro que quando a igreja for arrebatada, a Bíblia deixa bem claro, eu te guardarei da hora. Deus vai arrebatar a sua igreja da hora da aprovação. Então, o que deixa bem claro, a Bíblia fala guardarei da hora, não fala na hora, na hora da ideia que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas da hora fala de antes do sofrimento, antes da grande aprovação. A Bíblia fala que o Senhor vai recolher a sua igreja. Mas nós estamos enfrentando e já vivendo tempos difíceis, tempos de dores, amados. Nós estamos já sentindo isso. E nós vemos hoje os grandes líderes mundiais se assentando, o líder religioso, o Papa, assentando com o líder judeu, líder islâmico e falando no acordo de uma unidade, de uma religião única, o Crislã, e para que não haja guerra. Então, nós vemos já alinhavando nesse lado religioso para que haja paz. E a gente pôde contemplar em 2019, Donald Trump, ele se assentando com o Netanyahu, primeiro ministro de Israel e com alguns líderes árabes já falando desse acordo de paz e já os judeus já mencionando que nós queremos sim um acordo de paz, mas nós queremos reconstruir o terceiro templo. Então, amados, nós estamos vendo essa movimentação de um acordo de paz que vai alcançar o mundo todo, mas começa lá naquele lugar nevrálgico, que é o Oriente Médio. Então, nós vemos o cavalo branco. Nós estamos vendo uma influência do cavalo branco. Mas vai chegar o momento que a Bíblia fala que o cordeiro vai liberar esse selo quando a igreja foi arrebatada. Aí, a Bíblia fala que Jesus vai liberar esse selo e o primeiro cavalo que vai ser liberado é o cavalo branco falando dessa paz, essa falsa paz. Então, nós vemos tudo isso que está acontecendo com os nossos olhos. Então, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio, particularmente, que nós somos a geração do arrebatamento. Portanto, amados, que você esteja preparado para a volta de Jesus. Jesus está para arrebatar a sua igreja. O segundo cavalo, a Bíblia fala, amados, o segundo cavalo é o cavalo vermelho. Apocalipse, capítulo 6, verso 4. Então, surgiu um cavalo vermelho e seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para atirar a paz na terra. E houve guerra e matança em toda parte. Amados, é assustador, porque a Bíblia fala que Jesus vai liberar o segundo selo e esse cavalo vermelho fala de guerra. Cavalo vermelho. E nós vemos hoje algumas potências, como hoje a Rússia, os Estados Unidos, a China. Hoje tem aqueles mísseis supersônicos que é 20 vezes mais rápido que a velocidade do som. E percorrer 2 mil quilômetros e atingir com um certeiro, uma precisão cirúrgica. Então, nós vemos a tecnologia tão avançada dos armamentos poderosos, nucleares, que pode destruir nações, amados. É algo assustador. Nós vemos se essas três nações reunir todo o armamento nuclear, eles destroem 50 vezes o planeta Terra. Então, amados, e o anticristo é ele que vai unir essas grandes potências, porque hoje cada um quer se levantar e quer ditar as regras como líder mundial. Então, homens vaidosos, um ameaçando o outro. E nós vemos hoje, amados, que o mundo está hoje assustado com tudo o que está acontecendo. Um ameaçando tomar o território do outro. Então, isso está acontecendo no mundo. Nos dias de hoje, 2022, nós estamos vivendo um momento de apreensão. Mas nós vemos que a influência do cavalo vermelho está acontecendo, mas ainda ele não está agindo na Terra, porque enquanto a igreja está na Terra, nós vamos ditar as regras. A igreja tem que se despertar do sono da indiferença e tem que assumir o seu papel. Deus nos deu autoridade para enfrentar demônios, para enfrentar principados e potestade. A Bíblia fala que o Senhor nos deu poder e autoridade para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores e não ficar assustado com relação a tudo o que está acontecendo. Porque aqui, amados, na Bíblia, está aqui tudo que vai acontecer na face da Terra, está aqui em Apocalipse. Os grandes acontecimentos, tudo que vai acontecer, está aqui em Apocalipse. o livro de Deus, o livro que revela a agenda de Deus, o grande propósito de Deus. Então o inimigo, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Ele é um enganador que ele acha que vai destruir o mundo, ele acha que vai implantar o seu reino e vai destruir, amados, Deus vai permitir que haja o juízo de Deus na face da Terra, mas Deus está no controle, Deus está no comando, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E ele nos deu, amados, autoridade aqui na Terra. E quando a igreja for arrebatada, ele vai ter limite até onde ele pode agir. Então ele é um ser limitado, amados. Satanás é um ser limitado que vai agir com seus demônios na face da Terra. E ai daqueles que negligenciaram a tão grande salvação, que não subiram no arrebatamento, misericórdia. Então, amados, o cavalo vermelho fala de guerra. E o terceiro cavaleiro, a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 6, verso 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo preto e seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E a Bíblia deixa bem claro que esse cavaleiro fala de fome, fala de miséria que vai haver no mundo. Hoje os líderes, grandes economistas, hoje algumas nações já estão passando dificuldade. Está havendo fome por conta dessa oscilação climática. Hoje um calor exagerado, um frio exagerado. Isso está atrapalhando a agricultura e está atrapalhando a colheita. E os líderes mundiais estão tendo dificuldade. Está havendo, começando a fome em algumas partes do mundo. E vai, quando ser liberado esse cavalo preto, vai atingir o mundo todo, amados. Nós vemos hoje, por conta dessa pandemia, afetou a economia mundial. E nós vemos hoje a miséria está chegando em muitas nações, países, como nós vemos a Venezuela. Um ditador prepotente hoje, levando o povo à miséria. Venezuela era uma nação mais próspera de toda a América do Sul. Em questão de 15 anos, hoje é uma nação miserável, o povo passando fome. Então nós vemos o que está acontecendo, a influência do cavalo preto. E a Bíblia fala que vai atingir o mundo todo a fome. Vai haver uma fome mundial. Muitas pessoas vão morrer de fome. E nós vemos, amados, que tudo isso tem permissão de Deus. Como eu mostrei para você em Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Jesus, o cordeiro, abriu o selo. E o anjo do Senhor liberou a atuação desse cavaleiro preto. Amados, ai daqueles que não subiram no arrebatamento. É muito triste, porque vai passar por momentos terríveis. Uma grande fome que vai matar muita gente. Então nós vemos, amados, que essa é uma palavra de alerta para você. Que eu quero alertar você. Prepara-te, coloca a tua casa em ordem. Prepara, coloca a sua vida em ordem. Então não negligencia tão grande salvação. Jesus morreu lá na cruz para te salvar. E o quarto cavaleiro fala do cavalo amarelo. Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chama morte. E o mundo dos mortos o seguia. E eles receberam autoridade sobre um quarto da terra. Para matar pela espada, pela fome, pela doença, por meio de animais selvagens. Então nós vemos o quarto cavaleiro amarelo. Ele é bem claro, fala de morte. Hades, inferno. Onde ele passa, ele leva a morte. Então vai haver mais pestilência, praga, epidemias. Vai haver muito mais, amados, nesse tempo. Porque a Bíblia fala que o cordeiro dará ordem ao anjo para liberar esse cavalo amarelo. Onde ele passa, ele leva a morte. Ele se chama Hades. Ele se chama inferno. Misericórdia. Então nós vemos que ele vai promover as guerras para que haja morte. Ele vai promover fome, vai promover miséria, vai promover pestilência, epidemias, pragas. Isso vai ser com maior intensidade. Grandes e doenças que nunca foram vistas. Doenças raras vão acontecer. As pessoas vão ficar assustadas porque vai haver tanta morte. E a Bíblia deixa bem claro, amados, que eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença, por meio de animais selvagens. Então haverá mortandade. Vai ser algo assustador. E hoje nós vemos as epidemias acontecendo no mundo, gente. No mundo sendo afetado e o mundo assustado. E hoje estão criando o antídoto para impedir essas pragas, essas epidemias. Mas vai surgir outras novas. E quando surgir, foi liberado o cavalo amarelo. Vai ser com uma intensidade muito maior. Então eu quero trazer um alerta. Se prepara, Jesus está para arrebatar a sua igreja. O palco está preparado para o levantamento do anticristo. Mas também o palco está preparado para o arrebatamento da igreja. Mas eu creio que o Senhor vai derramar do seu espírito com toda a intensidade sobre a igreja. E a igreja no mundo vai receber uma nova unção, um reavivamento poderoso espiritual. Que a igreja vai agir com intensidade, com poder, com autoridade. Vai alcançar as nações com o evangelho da graça. Porque a graça, a porta da graça está se fechando. Está se fechando, amados. E eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Antes que surja o anticristo. Antes que ele venha com as suas leis. Que vai ser leis que vai oprimir o povo. Leis de um grande ditador. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então Apocalipse capítulo 2, verso 10, a parte B. Fala assim, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel. Não negocia sua fé. Seja fiel. Não coloque seu coração nas coisas do mundo. Não se distraia com os entretenimentos deste mundo. Mas que teu coração esteja voltado na palavra. Medite na palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra. Que você busque o reino de Deus em primeiro lugar. Para que todas as demais coisas que você necessita. Que Deus as conhece. Deus vai te suprir. Deus vai cuidar de você. Então esteja focado nas promessas de Deus. Não fique assustado com tudo que está acontecendo. Que você esteja focado na palavra do Senhor. Porque quando você contemplar esses sinais que estão acontecendo no mundo. Alegrai-vos, a Bíblia fala. Porque a vossa redenção se aproxima. Então prepara-te para encontrar com teu Deus. Apocalipse capítulo 3 verso 11. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Amados, nós estamos vendo aqui o lampejo da influência. É um preâmbulo daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Que a Bíblia fala que vai ser algo terrível. Que vai acontecer na terra. Mortes. Vai haver tantas misérias. Tantas catástrofes. Com mais intensidade. As guerras. E nós somos a geração do arrebatamento. Nós estamos ainda passando por princípios das dores. Esse é um tempo trabalhoso, como diz a palavra do Senhor. Mas se prepara. Jesus está às portas. A Bíblia fala que ao soar a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Iremos a um encontro de Jesus. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 a 17. Então eu te desafio. Coloca a tua casa em ordem. Que em todo o tempo seja alvo a tuas vestes. Fala de uma vida de santidade. E jamais falte óleo sobre a tua cabeça. O que significa em palavras? Significa andar cheio do Espírito. É andar na palavra. Viver a palavra. Praticar a palavra. Viver uma vida de louvor, de adoração. E cumprir a tua chamada. Ide por todo mundo. Pregar em evangelho a toda criatura. Os sinais miraculosos te seguirão. Então, amados, não tenha medo de tudo que vai acontecer na terra. Porque o Senhor deixou bem claro o que ia acontecer. Agora que você entenda que o Espírito Santo de Deus te deu poder, autoridade. Ele te deu o espírito de coragem, de ousadia. Para você enfrentar o mundo. Encarar os problemas como oportunidade de você crescer, amadurecer e manifestar o poder de Deus. Porque Deus é contigo. Se Deus é por ti, quem será contra ti? E o Senhor te fortalece na tua caminhada. Ele é o teu supremo pastor e nada te faltará. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos que estão, ó Deus amado, até assustados, Senhor. Mas que eles possam, Senhor, hoje, se arrepender dos seus pecados. Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, o Senhor perdoou aquele ladrão lá na cruz. Aquele malfeitor, talvez era um criminoso, era um homem bárbaro. Mas ele foi ousado e fez um pedido ousado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Senhor, eu creio que os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Quantos religiosos hoje são aqueles que rotulam aquelas pessoas pecadoras, dizendo, este não tem chance. Esse não vai entrar no céu. São pessoas que estão dentro da igreja, mas não nasceram de novo. São os críticos de plantão. São as pessoas que não agregam, mas espalham. São pessoas que não têm o amor de Deus. Porque a tua palavra diz, nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Pai, que o Senhor venha, Senhor, acordar todos nós, Senhor. Que possamos refletir nesta palavra de alerta, Senhor. Ó Deus, coisas que estão para acontecer na face da terra, que vai ser algo assustador. Mas nós, Senhor, estaremos com Jesus. Ó Deus, participando das bodas do Cordeiro. Uma festa de sete anos. E Jesus vai servir esta festa de casamento com a igreja. E aí, daqueles que ficaram na terra, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. E vamos assistir esse tempo, a qual o anticristo terá um tempo tão curto na face da terra. Onde ele vai tentar implantar o seu domínio, o seu reino. Mas será tão curto. Ó Deus, mas o mundo vai passar por um grande juízo. Mas nós estaremos diante do Senhor Jesus, recebendo, Senhor, a recompensa daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E foram fiéis ao Senhor, que nasceram de novo e amaram o Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha nos guardar nosso coração. Que possamos, Senhor, ó Deus, andar em fé. E não por sentimento, nem por vista, mas andar em fé. Nas promessas de Deus e fazer a diferença, ganhando almas para Jesus. Falando de Jesus, há tempo e fora de tempo. Não perdendo oportunidade. E que através do nosso bom testemunho, que as pessoas sejam influenciadas, Pai. Que elas vejam mudança de caráter nas nossas vidas. E que elas possam ser impactadas, Senhor, com a nossa vida, Senhor. No altar do Senhor. Muito obrigado por essa palavra de amor, de esperança e de exortação. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Um dia maravilhoso. Um benço para a sua família. Se você foi tocado com a palavra, compartilhe com o maior número de pessoas. Para que elas também leiam a palavra e tenham o desejo de buscar a Deus. Porque Ele está de braços abertos. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Jesus é acessível a todos. Mas saiba que Ele está às portas para buscar a sua igreja. E você tem oportunidade de entregar o coração para Jesus. E fazer parte da família de Deus. Porque Ele recebe a todo aquele que invocar o nome de Jesus. Será salvo. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.